Baterias Moura, The B-Force Engenheiro Hermes, apresenta o Metininho Competition Metininho Competition, volume 17, a força do som automotivo Em 2007, chegamos mais uma vez na frente E agora, a pancadaria automotivo vai ser mil vezes maior Com a Ducato Competition, com 24 volantes Aqui o sistema é bruto e a lapada é grande A força do som automotivo Aqui você não para de dançar Porque você dança com B.J. Kids C.B.A E aí, será que você aguenta? Metininho Competition, volume 17, a força do som automotivo Ah, eu acho que você não aguenta Ei, você aí? Tá pensando que o seu som é bom? Há concorrência que se cuide Mas a caibrada vai ser grande Então vaza seu mané Aqui você não para de dançar Porque você dança com B.J. Kids C.B.A Tá pensando que o seu som é bom? Chegou a hora de mais uma vez Você ser ensabogado Ou melhor, agora a onda é caibrada até o talo Você está escutando Metininho Competition, volume 17, ó E aí, será que você aguenta? Ouça agora o que é pressão sonora de verdade Então vaza seu mané Chegou a hora de você chorar e implorar pela mamãe Acesse www.netinocom.com.br Acesse www.netinocom.br 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 Acesse www.netocom.br Toma, toma, toma A força do som automotivo DJ Kids, CBA Matching your competition Volume 17 Assessi Acesse www.djkits.com.br e confira as novidades. DJ, se liga! Agora é diferente. Somos nós, mulheres, que estamos mandando. Fica de quatro, balança o rabo, me dá a patinha, bota a linguinha pra fora e late. Late, late seu cachorro, late que eu tô passando. Aqui você não para de dançar. DJ Kids. Late que eu tô passando. Late, late, late que eu tô passando bem. Late, late, fala o rabo, vai o rabo, vem. Late, late, late que eu tô passando bem. Late, late, late. No passado me chamava, agora tá me cantando. Seu comédia, seu xarope, agora late que eu tô passando, vai. Late, late, late que eu tô passando, vai. Late, late, da patinha, faz bem. Late, late, late que eu tô passando bem. Late, late. Me chamava de magrela, vivia me esculachando. Seu cordão é uma caminheira, vem cá, corra, eu tô chamando, vai. Late, late, late que eu tô passando, vai. Late, late, da patinha, faz bem. Late, late, late que eu tô passando, vai. Late, late, chama a maçã, vai, vem. Abre uma chote. Abre uma chote. O DJ Kids, o DJ Kids, sorte um pancadão pro bujica aí, ó. Abre uma chote, é a história do funk. Nós dissemos que o homem tem que ter uma amante. Mas se liga na besteira do que ela foi falar. Homem de verdade que é otário pra bancar. E aí? Ah! Aham! B.J. Kids. Que? C.B.A. Ela deu mole no papo, quando parou pra falar. Ela disse que a mulher quer otário pra bancar. Se um dia eu te banquei, é porque eu te desejo. Agora tu quer dintim? Vem encher meu pau de beijo, então. Vem cantando queijo. Vem encher meu pau de beijo, então. Vem cantando queijo. E aí? Vem cantando queijo. Vem encher meu pau de beijo. Vem cantando queijo. Vem encher. Vem cantando queijo. Vem encher meu pau de beijo então Vem cantando o queijo Vem cantando o queijo, vem nesse Metinho Competition, volume 17 Vem cantando o queijo, vem nesse DJ Kids Foi macumba pra mim, foi macumba pra mim O que essa mina fez? Foi macumba pra mim Foi macumba pra mim, foi macumba pra mim O que essa mina fez? Foi macumba pra mim Foi macumba pra mim, foi macumba pra mim O que essa mina fez? Foi macumba pra mim Foi macumba pra mim, foi macumba pra mim Ai, o que essa mina fez? Foi macumba pra mim Conheci uma mina que nem dragão, por ela tive paixão Conheci uma mina que nem dragão, por ela tive paixão Conheci uma mina que nem dragão, por ela tive paixão Convido sujo, cheio de cera, que só lava na pinta Ninguém não pode falar de mim, gostei da mina foi mesmo assim Pezinho fino delicadinho, cada dedinho sai um bichinho Ninguém não pode falar de mim, gostei da mina foi mesmo assim Olho tão grande que nem janela, cada um dedo muito arremela Ninguém não pode falar de mim, gostei da mina foi mesmo assim Nariz tão grande que nem batata, cada buraco sai uma barata Ninguém não pode falar de mim, gostei da mina foi mesmo assim Barriga fina, delicadinha, parece um saco de farinha Ninguém não pode falar de mim, gostei da mina foi mesmo assim Cabeça grande, que nem repolho, cada fiapo sai um piolho Ninguém não pode falar de mim, gostei da mina foi mesmo assim Boca tão grande, tão diferente, dentro da boca não tinha dente Foi macumba pra mim, foi macumba pra mim O que essa mina fez, foi macumba pra mim Foi macumba pra mim, foi macumba pra mim Essa mina fez, foi macumba pra mim Confirmado, dia 6 de maio Em Cuiabá, só vi alto giro O marido é novo E aí, minha irmã, se liga aí Não tem essa de falar que a Fiel fala que ele é meu Amante, fala, é nosso O MC de 2 é diferente Não sou de ninguém, eu tô na pista Mas a Fiel fala, ele é meu Amante, fala, ele é nosso Não sou de ninguém, eu tô na pista pra negócio Não sou de ninguém, eu tô na pista Mas a Fiel que me desculpe De amante, eu não sou sócio Se tu quer ficar comigo Tem que ser só pra negócio Que tem homem que se humilha Que qualquer mulher inunda Tá crente, que tá bafando Namorando a mãe Hoje dizem que eu sou galinha Isso é maior absurdo É melhor ser de várias mulheres Do que minha mulher, ser de todo mundo A Fiel fala, ele é meu Amante, fala, ele é nosso Não sou de ninguém Mas a Fiel fala, ele é meu Amante, fala, ele é nosso Não sou de ninguém, eu tô na pista pra negócio Não sou de ninguém Mas eu sou MC de dor E eu falo isso porque eu posso Não sou de ninguém Hoje dizem que assim Não sou de ninguém Eu tô na pista pra negócio Não sou de ninguém Metinho Completion Volume 17 A força do somo automotivo Vai fale quem quiser falar Vai fale quem quiser falar Vai fale quem quiser falar Eu não vou bater neurose Se ficar cheia de marra Vou mandar sentar no poste Senta, senta, senta Senta, senta, vem mulher Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, vem mulher Senta, senta, senta Senta, senta Sé também Senta, senta O pagão é chapa cat Eu não vou pagar o pau Se ficar tirando onda Vou mandar sentar no pau Senta, senta, senta Senta, senta, vem mulher Senta, senta, senta Senta, 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 vem mulher, senta, 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 senta. Aqui você não para de dançar, porque você dança com BJ Kids CPA. Quem gosta de fazer fumaça? Ai rapaziada, só os usuários, canta comigo agora, no ritmo lentinho, vem, que vem. Oh, 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 cadê o isqueiro, isqueiro? Oh, oh, yes. Smoke, DVD. Oh, 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 cadê o isqueiro, isqueiro? Oh, oh, yes. Smoke, DVD. Quem, 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 quem gosta de fazer fumaça? Metinho Competition, volume 17. Tava lá na pista de bobeira, olhando ela, ela nem me deu moral, esculachou, eu e a galera, quando viu no meu Corolla, falou MC me espera, olhei no retrovisor, falei, a Tati carro, agora geral do baile, vai mandar um esculachou, sabe por quê? Porque ele e eu, MC Maurinho, nem a geral que tá no baile, vai ficar com ela porque ela é uma... Feia pra caralho, feia pra caralho, tu vai ficar sozinha, que eu não vou quebrar seu galho. Feia pra caralho, feia pra caralho, tu vai ficar sozinha, que eu não vou quebrar seu galho. A força do sumo automotivo. No passinho do bonequinho. É no, é no, é no passinho. No passinho do bonequinho. É no, é no, é no passinho. Balanços praças pelo brim. Netinho competija, o melhor campeonato de sorte, o motivo do Brasil, ó. Balanços praças pelo brim. Aqui no Rio de Janeiro. Cheira mais desse passinho. E todo mundo tá dançando. Igualzinho o bonequinho. Abre a rosa no salão, cruz mais velho pro nome. Porque agora vai começar o duelo de bonequinho. É no, é no, é no passinho. No passinho do bonequinho. É no, é no, é no passinho. Balanços praças pelo brim. É no, é no, é no passinho. No passinho do bonequinho. É no, é no, é no passinho. Balanços praças pelo brim. Se você ainda não sabe, vai ficar mais um pouquinho. Aprenda, conta vai anos. O passinho do bonequinho. É só balançar os braços, as pernas e o ombro. Ou então, mexe a cabeça e já faz isso por aqui. É no, é no, é no passinho. No passinho do bonequinho. É no, é no, é no passinho. Balanços praças pelo brim. É no, é no, é no passinho. No passinho do bonequinho. É no, é no, é no passinho. Balanços praças pelo brim. BJ Kids. Vem que, vem que, vem que cano. Vem que, vem que, vem que cano. Vem que, vem que, vem que cano. No colo dos havaianos. Vem que, vem que, vem que cano. Vem que, vem que, vem que cano. Vem que, vem que, vem que cano. Vem na cheia de maradipa. Se eu te pego, eu te escangalho. Na hora do prazer, sou eu que faço o trabalho. Fica cheia de carroza, falando que eu sou de fobeira. Vai lá no cativeiro, sou eu que pego a noite inteira. Fake, fake, vem que cano. Fake, fake, vem que cano. Fake, 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 cano. No colo dos havaianos. Fake, 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 cano. Fake, 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 cano. Fake, 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 cano. Assim é que eu gosto. Agora a história mudou. Quero que você se foca. Vem novinha, safadinha, ficando, ficando. Agora a história mudou. Quero que você se foca. Vem novinha, safadinha, ficando, ficando. Fake, 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 cano. Acesse www.netinhocom.com.br Alô, garçom, traz o uísque aí. A americana quer beber. Aqui você não para de dançar, porque você dança com DJ Kids CBA. Acesse www.netinhocom.br Ela era demais, era muito boa, boa. Me disse a idó, virou o pente com a gringa louca, louca. Acesse www.netinhocom.br Viajei com a americana pra Nova York e conheci, conheci. Acesse www.netinhocom.br Acesse www.netinhocom.br Aqui você não para de dançar, aqui você chacoaia pra valer, ó. Metinho Competition, volume 17. Acesse www.netinhocom.br Acesse www.netinhocom.br Acesse www.netinhocom.br No mar, cores pra te encontrar You say goodbye, I say hello You say goodbye, I say hello You say goodbye, I say hello You say goodbye, I say goodbye Aqui, você não para de dançar BJ Kids Volume 17 Se quiser fugir Per qualquer lugar que for Não precisa me chamar Per qualquer lugar que eu estou Eu sou medo de perder Não te deixa me olhar Não esqueça o que passou Tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos sem decor Não tem que tomar Você me tem não Mas eu sinto isso O meu amor Volume 17 Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Eu vou te dar Sua boca vai ter quanto sente De me tomar Se quiser Sempre que quiser irá te ver Acesse www.djkids.com.br E confira as novidades Venha curtir O som que vai rolar A noite é nossa E só falta você A festa começa E todos vão dançar E todos vão dançar O som que vai tocar Netinho Competition O melhor campeonato de som Atomotivo do Brasil Quando o DJ começa a tocar Toda a galera começa a dançar Quando o DJ começa a tocar E está na festa Vou parar de agitar Quando o DJ começa a tocar Toda a galera começa a dançar Mas quando o DJ resolve dançar Toda a galera começa a gritar Metinho Competition Volume 17 A força do som automotivo Someday Someday We'll have to say goodbye To you And me To face me alive You are The one And it's all because of you And all the things you feel will Turn into love Day after day Now back to life I've been waiting To love together Day after day Now back to life Love is waiting Inside your heart Day after day Now back to life I've been waiting To love together Day after day Now back to life Love is waiting Inside your heart Confirmado dia 6 de maio Em Cuiabá Solve alto giro I'm gonna dance with you We dance all night Tonight I'm lost in two Into your own eyes I love this crazy night I wanna spend my life I wanna fly so high Tonight Tonight They take it Don't stop Don't move Ignore On the dead floor Just find your local baby Yeah Now we can fly So fly so high I feel the night in my eyes Aqui o sistema é bruto E a lapada é grande If you see me Walking down the street Staring at the sky Dragging my two feet You just pass me by But it still makes me cry You can make me open again If you see me With another man Laughing and joking Doing what I can I won't put you down Cause I want you around You can make me open again Looking like the way we first met I cannot escape Better Can I forget Baby Other one You still turn me on You can make me open again Metinho Competition Volume 17 A força do som automotivo Time is laying heavy on my heart Seems I've got too much of it Cause we've been apart My friends make me smile Only for a while You can make me open again Looking like the way we first met I cannot escape Better Can I forget Baby Other one You still turn me on You can make me open again Looking like the way we first met I cannot escape Better Can I forget Baby Other one You still turn me on You can make me open again So now I'll have to wait Baby If you change your mind Don't be too late Cause I just can't go on It's already been Too long But you Can make me open again B.J. Geeks Sip here Smile See you on the street And you walk on by But I don't want To wait my time They want you to say Baby I love you Don't you know That it is Another one You say You're the one for me This I know Could see You are in love But I am not Ready for you A second That's Smile You can get my love You can get You can love Not anything Cause my love The same is my love But I can teach you How to try I can't keep I can't get my love B.J. Kids B.J. Kids Acesse www.djkids.com.br Não é BR não, rapaz, é BR Fala que é nós Sou guerreiro, sou certo e não há time do fone Papel é só papo reto, não sou um fã de canalha Sou guerreiro, sou certo e não há time do fone Papel é só papo reto, não sou um fã de canalha A força do som automotivo Ela tá dançando, ele tá dançando Ela tá dançando, ele tá dançando no Ela tá dançando, ele tá dançando Já tá dançando no Aqui você não para de dançar O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando solto e as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão B.J. Kids Tamborzão Tá rolando e as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando solto e as minas vão descendo até o chão Vai, 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 vai Ela tá dançando, ele tá dançando Ela tá dançando no empago do meu som Ritmo envolvente quando toma geral sente tamborzão Vai, 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 vai E ela desce, que desce, que desce Ela desce, que desce, que desce Ela desce, que desce, que desce, quebra de latim, de latim Ela desce, que desce, que desce, ela desce, que desce, que desce Ela desce, que desce, depois quebra de latim O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão, até o chão Tamborzão rolando soco e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão, até o chão Confirmado dia 6 de maio Em Cuiabá Sol e alto giro Gata vem, vem 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 Solta DJ Um violão, um tamborzão Solta DJ Solta o batidão Solta DJ Um violão, um tamborzão Solta DJ Solta o batidão Vou pedir barulho de te soltar o tamborzão Quero ver geral batendo na palma da mão A festa vai rolar a noite inteira Vem que tá tranquila, é só zoeira Ficou tira e quente, pum, não pare Nossa festa é alegria e não existe vale Vem gata dançar Vem se requebrar Gata vem, vem Solta DJ Um violão, um tamborzão Solta DJ Solta o batidão Solta DJ Bota geral pra dançar Pra dançar E deixa a chapa esquentar Solta DJ Um violão, um tamborzão Solta DJ Solta o batidão Solta DJ Bota geral pra dançar Pra dançar E deixa a chapa esquentar Gata vem, vem 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 Pode vir de mini, sai ou de shortinho De marquinha ou de piercing com biquinho O clima é envolvente Vem zoar com a gente Não demora que a chapa tá quente Já botei um filhézinho na vida do DJ Na disciplina vai chegar a sua vez Alô rapaziada E essa é que é a parada Tudo só mulher e cerveja de lata Gata vem, vem Solta DJ Um violão, um tamborzão Solta DJ Solta o batidão Solta DJ Bota geral pra dançar Pra dançar E deixa a chapa esquentar Gata vem, vem Gata vem, vem Gata vem, vem B.J. Kids C.P.A. B.J. Kids Gata B.J. Kids C.P.A tot respuesta Em Gata Red plants Nesse mar de gente, bailar e tá contente Pernão sarado, barriga de tranquinha Quebra miudinho, vai, quebra miudinho É cada vinagro do meu coração Fiquei calmadinho, hoje eu tô cheio de paixão Namoradeira, vem fazer zoeira Vem fazer besteira, que eu tô querendo você Namoradeira, vem fazer zoeira Vem fazer besteira, que eu tô moleque Bota o tambor pra tocar Geral me fala, esse batuco é punk Ela só quer saber de dançar Nesse mar de gente, bailar e tá contente Pernão sarado, barriga de tranquinha Bota o tambor pra tocar Geral me fala, esse batuco é punk Ela só quer saber de dançar Nesse mar de gente, bailar e tá contente Bota o tambor pra tocar Geral me fala, esse batuco é punk Ela só quer saber de dançar Nesse mar de gente, bailar e tá contente Bota o tambor Bota o tambor Bota o tambor na boca Bota o tambor na boca Bota o tambor na boca Bota o tambor E em breve a equipe Netinho no Pará Pra fazer o maior piseiro formar Não sei como eu vou falar Não sei como eu vou falar BJ Kids Não sei como eu vou falar Tá difícil de explicar O que sinto por você Já tentei te esquecer Para evitar dizer Não quero te perder Quando eu vou me expressar Eu não sei o que me dá Eu não digo a você Neste grande sentimento Que aumenta em momento Impossível de esquecer Você me fascinou Meu coração por você se encontrou A chama que nasce aqui Dentro de mim Quero te namorar Quero te namorar Terei coragem por falar Quero te namorar Quero te namorar Terei coragem por falar Terei coragem por falar A força do sumo automotivo É vulgar isso, né? Fica contigo é mesmo complicado Se eu falo sério só que é brincadeira Tenta, senta, sempre faz tudo errado Diz que é quietinho, mas vai pra zoeira Fica contigo é mesmo complicado Se eu falo sério só que é brincadeira Tenta, senta, sempre faz tudo errado Diz que é quietinho, mas vai pra zoeira Fica contigo é mesmo complicado Diz que meu homem vai ficar comigo Fico espalhando que é meu namorado Mas me abandona quanto eu mais preciso E vem na hora H, quando eu vou te dizer Que eu vou te saber, que eu não quero mais você É nessa hora H, que vem me prometer Tentar de tudo pra me convencer Mas desse jeito não dá, mas desse jeito não dá Já tem ninguém quer rentar seu lugar Mas desse jeito eu não tô, não mete esse caô Tem ninguém comigo, você se ferrou Mas desse jeito não dá, mas desse jeito não dá Já tem ninguém quer rentar seu lugar Mas desse jeito eu não tô, não mete esse caô Metinho Competition, volume 17 Complicado Se eu falo sério só que é brincadeira Tenta, senta, sempre faz tudo errado Diz que é quietinho, mas vai pra zoeira Essa garota é poderosa É gostosa Ela vai ser a ouvida Me visitar e pega a porta Faz a porta A cara de um cara me nota Venenosa Do teu jeito de pensar Eu tô contando uma história Só pra ver o que vai dar Mas você chega com a cara de carinho Desse jeitinho de menino inocente Eu fico até desconfiada Mas querendo te beijar Tua cantada é delicada, é com carinho O teu sorriso me conquista Diz assim, eu tô ficando apaixonada Você vai me conquistar Essa garota é poderosa É gostosa Ela vai ser a ouvida Me visitar e pega a porta Faz a porta Mas ela é tão maravilhosa Venenosa Do teu jeito de pensar Eu tô contando uma história Só pra ver o que vai dar Aqui você não para de dançar Porque você dança com DJ Kids CPA Seu olhar é algo que fascina Você é o sol que vem pra me aquecer Eu encontrei o meu mapa da mina Do lindosa é você Imaginei um clima dramadão Te dando um calor ao som do tamborão Nosso amor é tipo boladão Você fica amanhosa e eu pico Camaradão Minha gostosa Delírio tropical Carinhosa Princesa natural Eu fico alucinado Com o seu corpão sarado Geral já se ligou Eu estou apaixonado Minha gostosa Delírio tropical Carinhosa Princesa natural Eu fico alucinado Com o seu corpão sarado Geral já se ligou Eu estou Minha gordura é Te ver de mini saia Nem o neurótico Resiste a tentação Seja no quadro Que na loja Ou na praia É a musa Do verão 40.60 até o chão Quando você rebola Eu viro o cabelão Geral quebrando O seu esforço no salão Pra ver a mais gostosa Tá com o dia O convulsão Minha gostosa Delírio tropical Carinhosa Princesa natural Eu fico alucinado Com o seu corpão sarado Geral já se ligou Eu estou Imaginem Um clima agamadão Te dando um calor Ao som do tamborzão Nosso amor É tipo boladão Você fica amanhosa E eu fico Caladão Minha gostosa Delírio tropical Carinhosa Princesa natural Eu fico alucinado Com o seu corpão sarado Geral já se ligou Eu estou Acesse www.netinocom.com.br Ela chegou pra detonar Com o melhor som pra você dançar A mais gostosa do Brasil A loira gorda Entre nessa dança Entre nessa dança E venha curtir O pancadão que vai rolar agora Chegou a hora de detonar Solta o som Curta o som que toca pra você Vai estremecer Onde ela passa Ninguém fica parado A loira doida Mais gostosa do Brasil A força do som automotiva Música Quero Apenas mais um tempo Já chega de me maltratar Não quero mais brigar Não quero mais brigar Brincou demais Deixou pra trás Quem errou Tanto faz Brincou demais Deixou pra trás Quem errou Acesse www.djkids.com.br Música Hoje eu vim curtir legal Entre nessa diversão Pega as mãos Pega as mãos Música Sinta o clima Boa e venha logo pra cá A energia já está no ar Entre nessa diversão Vem dançar Todo mundo sai do chão Todo mundo sai do chão Lá 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 Todo mundo sai do chão Lala, 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 lala Todo mundo sai do chão Lala, 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 lala Aqui você não para de dançar DJ Kids De corpo e alma vou te falar Guardo muito amor no coração Vem me dar a tua mão É urgente a nossa paixão Vem amor, vamos nos amar Quero você mais perto do que imaginar Quarto tudo pra te amar Esta noite estou assim Te amo demais Eu sonho contigo Te quero demais Vem viver comigo Te amo demais Eu sonho contigo Te quero demais Vem viver comigo Metinho Competition Volume 17 A força do som automotivo Devagar, devagarinho Vai descendo até o chão Vai descendo Vai descendo Vai descendo Coloque a mão no chão Jogando a bunda pro alto E joga 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 a bunda pro alto Tomando palete a sal Vai Joga a bunda pro alto E joga a bunda pro alto E joga a bunda pro alto Tomando palete a sal E joga a burra pro alto E joga a burra pro alto DJ Kids CBA Chita o pancadão Larga de ser no égore Manoel É mulherada que tá com raiva do cara No barraco do vizinho a discussão e a noite toda Só lógico formado Vaga a galinha, cachorra Ela tá com raiva do cara Diz que já não aguenta ele Tá com raiva do sujeito Pega o pau e senta nele No barraco do vizinho a discussão e a noite toda Só lógico formado Vaga a galinha, cachorra Ela vem pedir conselho Diz que já não aguenta ele Tá com raiva do parceiro Pega o pau e senta nele Pega o pau e senta nele Tá com raiva do sujeito É problema teu e nele Pega o pau e senta nele Pega o pau e senta nele Tá com raiva do sujeito É problema teu e nele Fica com a cara vermelha Morde a boca e perde a pose Se não tem pau pra bater Vem pedir pros caçadores Ela tá com raiva do cara Diz que já não aguenta ele Tá com raiva do sujeito Pega o pau e senta nele Pega o pau e senta nele Pega o pau e senta nele Tá com raiva do sujeito É problema teu e nele Pega o pau e senta nele Pega o pau e senta nele Tá com raiva do sujeito É problema teu e dele Volume 17 Agarra ela, vai, agarra ela Agarra ela, chama ela pra dançar Agarra ela, vai, agarra ela Agarra ela, que ela quer se requebrar O baile tá bombador, cheio de filé Mas se tu tá sozinha é porque quer O baile tá bombador, cheio de filé Mas se tu tá sozinha é porque quer Hoje a noite é nossa e eu quero ver a taração Tá cheio de gatinha no meio do salão O clima é envolvente e nos convida pra zoar Pega na cintura dela e faz ela dançar Agarra ela, vai, agarra ela Agarra ela, chama ela pra dançar Agarra ela, vai, agarra ela Agarra ela, que ela quer se requebrar Metinho Competition, volume 17 E vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar e vai subindo, subindo Ela não para de dançar e vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar e vai subindo, subindo Eu e minha namorada, a gente tava agarradinho Até que o meu amor bebeu um copinho de vinho Ela aperte o pão Acesse www.netinhocom.com.br Tá chapada, tá doidona, tá descendo até o chão Eu tô pagando o mico, olha aqui situação E vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar e vai subindo, subindo Ela não para de dançar e vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar e vai subindo, subindo Ela não para de dançar Amor, assim não dá Entre em contato com DJ Kids 65-8403-8861 65-8403-8861 65-8403-8861 65-8403-8861 Todas as meninas cantam em se divertir Sansar Mas brinca comigo quando eu peço pra sair Oh, 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 oh Lembro quantas vezes você já viveu e fez chorar Oh, 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 oh O mundo dá volta e sai da fila, vai andar Não vou mais, eu vou voltar, cansei de te esperar As minhas amigas estão saindo pra zoar Perdi muito tempo, já me decidi Vou chutar o pavio onde eu vou me divertir Eu vou, eu vou, eu vou dançar Eu vou curtir o pavio Eu vou, eu vou, eu vou dançar Então DJ ao meu lado Eu vou, eu vou, eu vou dançar Bateria Moura e DB Force Parceria de sucesso, hein? Metinho Competition Volume 17 A força do som automotivo People get together People all around the world Unite and come along Got to learn to live as one May grow the seeds of love Feast good humanity Believe and keep the fate No matter if you're black or white Stand up and say now People get together Do, 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 yeah People get together Oh, 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 oh People get together Do, 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 yeah People get together All the people in the world together Come on Yeah Let's go Oh, yeah All the people in the world Aqui você não para de dançar Porque você dança com DJ Kids CBA Acesse www.djkids.com.br E não precisa de dançar 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 Oh, oh, oh Hoje eu vou te dar um bilhete Na samolete O que eu já me engano O que eu já me engano Hoje eu te amo Eu vou te dar um bilhete Eu vou te dar um bilhete Eu vou te dar um bilhete Metinho Competition Volume 17 Aqui você não para de dançar B.J.K.E.S E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 A força do som automotivo. Aqui você não para de dançar, porque você dança com DJ Kids CPA. Entre em contato com Netinho Competition. 6584013023. A força do som automotivo.